Fala galera, tudo bem com vocês? Há algum tempo atrás, durante o treino entre GameLanders e Crew, o DGzinho e o Cassidy trocaram algumas ofensas e o atleta chileno passou dos limites. Mas antes, vamos relembrar um pouco como tudo isso aconteceu. Em fevereiro, o Shao, técnico da GameLanders, postou no seu Twitter um print onde mostra o Cassidy da Crew chamando o DGzinho da GameLanders de CJ do Valorant, em referência ao protagonista do GTA San Andreas. Infelizmente, não encontramos a postagem do Shao, que pode ter sido apagada. E logo depois, o DGzinho também falou no seu Twitter sobre ele. Fico de cara com esses menores do Chile, acha que é normal essas paradas? Mó situação, papo reto. E depois disso, o Cassidy rebateu essas acusações que estava recebendo. Racismo igual a defender um companheiro de equipe que o DGzinho chamou de Lerdão por matá-lo e mostrou seus ganhos no Crossfire e sempre as vítimas. E o DGzinho respondeu ele, para de caô Cassidy. Contigo eu não falo mais nada na internet, geral sabe quem você é, cedo ou tarde vou te encontrar pessoalmente. O Cassidy já tem um histórico de atitudes consideradas racistas. Como nesse lance que o Papa postou no seu Twitter ainda em 2020, em uma partida que o Cassidy caiu com ele e com o BLD, e lá o Papa falou. Joguei a partida inteira sem ouvir a comunicação do amiguinho Cassidy. E o cara ainda imita um macaco depois que o BLD ganhou um clutch. Achei ofensivo Riot Games, quero retaliação. Na época Riot Games não se posicionou sobre o caso. Mas voltando ao assunto atual, o portal Valorant Zone teve acesso a parte do treino entre as equipes, e revelou um trecho da troca de ofensas entre os jogadores. E no trecho mostra dois momentos diferentes do jogo. E em ambos é possível ver os jogadores da GameLanders e da Crew discutindo. E no trecho mostra dois momentos diferentes do jogo. Pois é, e hoje a Riot se posicionou oficialmente sobre o caso, punindo o Cassidy. A Riot decidiu suspender o Cassidy da próxima MD3 do VCT Challenge de Latam, e também inseriu o jogador em um período probatório de seis meses onde a conta dele será checada constantemente quanto à toxicidade. E o Cassidy também passará por um treinamento de profissionalismo que estará sujeito à supervisão da Riot. Pois é, essa foi a penalidade para o Cassidy, mas não agradou aos brasileiros. O Pava comentou, é tentamos, mas o cara só ganhou um dia de folga mesmo. O Gat, que tomou dez jogos de suspensão após comentar sobre apostas na sua live, também comentou. Ser racista, uma MD3 e treinamento, fazer uma piada sobre apostas, dez jogos de suspensão. Tá aí rapaziada, tá legalizado ser racista, boa tarde. O Pepa da Vikings também comentou, aí tá liberado, geral faz o que quiser e foda-se. Mas e aí, qual a sua opinião sobre isso tudo? Você achou justo a posição do Cassidy? Deixa sua opinião aí nos comentários, deixe também aquele like e se inscreve no canal pra não perder nada. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri